pastor blog moto blog entregando o evangelho sobre duas rodas conhães minas gerais deu a palavra de deus para você salmo 121 versículo 1 eleva os meus olhos para os montes de onde me virão meu socorro nossa que delícia é isso aí pastor blog moto blog pregando o evangelho sobre duas rodas agora de drag star 650 o meu grande amigo aí evaldo monteiro rapaz que delícia comando avançado muito top a moto em bolha vai que salve especial para o cizinho cizinho meu irmão cláudio evan se viu aí cláudio evan drag star 6 750 em coisa gostosa meu querido o 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 é isso aqui é moto pra viajar mesmo que conforto que moto gostosa drag star 650 mas que máquina rapaz não tem coisa gostosa não para pilotar puxa vida ali já vai minha gata ali ó ele que é proprietário dela rapaz que delícia maravilha ai voltando a pilotar custo tesouro de moto rapaz que coisa maravilhosa meu deus entrega está 650 rapaz isso aqui eu vou até isso aqui é para rodar à vontade e outra coisa essa moto tá boa dirigibilidade interessante rapaz até um toque muito bom está doido uma moto desse tamanho 110 tranquila rapaz que maravilha drag star 650 gostei do freio rapaz foi gostoso maravilha essa é diferencial né muito legal na corrente é olha essa aqui você vai em brasília cara vai na bahia tão gostosa que é essa olha o descans maravilha 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 moto muito boa muito gostosa muito gostosa moto viu drag star 650 meu irmão meu irmão meu irmão é valdo monteiro de goiás ele tá na minha mt 03 que delícia de moto que maravilha saudade matando minha saudade custa hein eu tinha me 250 era uma delícia a pilotagem é muito gostosa muito olha que conforto interessante o guidom dela é não cansa a forma dela gostei demais essa bolha aqui então que coisa boa essa bolha maravilhosa essa bolha Eita atrás de mim, que moto maravilhosa. A gente apaixona com uma moto dessa, tá doido, muito gostosa, tem um torque bom demais pelo tamanho da máquina. Muito bom a moto, 120, se eu acelerar aqui é vai embora, claro que a moto é minha, toda prudência é necessária. Eita atrás de mim, que moto maravilhosa. Eita atrás de mim, que moto maravilhosa. Eita atrás de mim, que moto maravilhosa. Dragostar 650, rapaz, que delícia, meu Deus, que benção. Então, a moto leve, cara, depois que você sai com ela, a moto tem muito torque, ela tem torque. Ah, maravilhosa, rapaz. Aqui é o que você vê. Quinta. Cara, faz. Maravilha demais. Claro que eu vou, né? Tô. Ele tá com a minha na frente ali. E essa bolha, maravilhosa bolha. Você que tem custo aí, eu te recomendo. Vou ter uma moto aí mais alta, pode colocar uma bolha. Tira muito vento no peito. Maravilhosa essa bolha. Vale cada dinheiro investido. Muito bom. Retrovisor dessa moto. Não sei se é original, mas eu acredito que seja, porque ele me falou comigo que pegou ela original. Rapaz, que visibilidade top. Você enxerga muito bem atrás de você. Moto super macia. Banco confortável demais. Dá prazer numa moto dessa. Olha pra você ver que torque. Eu não tô acelerando tudo não, hein. Rapaz, que maravilha. E outra coisa. Com estabilidade muito boa. Excelente estabilidade dessa moto. A gente que já teve curso, a gente sabe que na curva é sempre cuidado. Claro, é o... Na hora de curvar pra não pegar o escapamento, fora isso. Isso é uma máquina. Olha pra você ver. Mas que delícia. 130. 130. 130 na Dragstar. 650. E sem acelerar, cara. Moto maravilhosa. Poxa, apaixonei com a máquina, hein. Recomendo, viu. Muito boa moto. Drankstar. Drankstar 650. Ela tem bolha acessório. Tem farol de milho acessório. Muito lindo. Ele tá com o projeto de pintar o tanque dela de preto. E jogar umas... Os pigmentos, umas tintas. Mas vai ficar bonito. Vai ficar estilo chopper. Vai ficar muito linda a moto. Do jeito que ele me falou. A moto é tremenda. Muito boa mesmo. Tchau. Chegando a cidade de Goiânia, graças a Deus. Faz canhão de moto, viu? Muito boba. Muito boa a moto. Essa aí é a minha MT-03. Vê o que vai achar dela. Vamos. É apaixonado com a moto, hein? Poxa, parabéns. Parabéns para o Everaldo Monteiro aí. Muito gostosa a moto. Nossa, Deus. Rapazinha, a força que isso tem. Isso parece uma carreta. É muita máquina. Eu estou apaixonado com a bolha. A bolha tira muito vento. Feito da gente. Aquele abraço aí para o pastor Michel. Evangelizando sobre duas rodas. Agora de Shadow 750, a parte do senhor, o pastor Michel. Aí o irmão ali emprestou a moto dele. Dragstar 650, moto maravilhosa. Puxa vida. Tremenda moto. É isso aí. Glória a Deus. Pastor Vlog, Moto Vlog. Pregando o Evangelho sobre duas rodas. Aí um teste. na máquina. Máquina da bênção. Deixa você. Deixa você. É. Deixa você. Pega cada pontinha desse. Não desce, não. É interessante. Aqui. É tocado muito diferente. Que moto maravilhosa, meu Deus. Gostou? Nossa, Deus. Que coisa maravilhosa. Desce que dá aqui. É uma tocada diferente. Ah, meu Deus. Matei minha saudade. Deus te abençoe. Sei que você vim com a importância. Agora, que arranque. Não desce, não. Não desce, não. aksã. Obrigado.